Histórias do Santo Rosário O Cardeal Pedro O bem-aventurado Alain conta que um cardeal chamado Pedro, do título de Santa Maria do Tibre, instruído por São Domingos, seu íntimo amigo, na devoção do Santo Rosário, se interessou por ela de tal modo que foi seu panagerista e inculcava a todos quantos podia. O cardeal foi enviado como legado à Terra Santa, entre os cristãos cruzados, que combatiam os sarracenos, e fez tais prosélitos no exército cristão que praticando todos tal devoção para conseguir o auxílio do céu num combate com só, três mil triunfaram sobre cem mil. Amém. Amém.